Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como conseguir aí as árvores de natal. Esses itens chegaram hoje e vão permitir a gente conseguir aí um skin permanente das skins mais legais do jogo aí de arma. Pra tá conseguindo basta você ficar até um bom tempo na partida que elas vão tá dropando ao final da partida. A gente já tem um evento dos sinos de natal que tão dropando no mapa e agora tem esse evento aí das árvores. A gente vai tá conseguindo 50 delas pelo correio, a gente vai tá recebendo antes do final do evento, mais ou menos no ano novo. E a gente tem que conseguir mais 50 aí que vão dropar ao final da partida. A dica que eu dou aí é você ir no modo clássico e você pular em um lugar alto como na torre de Bima. E você ficar esperando lá quando ficar mais ou menos no top 10, você pode pular, que tá da partida e você vai conseguir aí o seu token. É um token bem tranquilo de tá pegando, jogando vários partidas e você vai conseguir aí um skin permanente. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu, valeu.